Usa uma mecança, um segundo. Boa trabalho, estamos dentro da próxima linha. Reloadado! O Unique KIA. Verdade! Reloadado! Reloadado! Você é o líder KIA. Vou me pôr. Eu sou o líder KIA. Eu sou o líder KIA. Certo, eu estou com 3 kills e sou o cara que vai me matando o server. Eu sou o líder KIA. Vamos entrar na LZ. Vamos colocar o último lugar. O que é que nós posicionamos aqui? Vamos lá. Vem aqui. Tem um... O que? Tem ult, tem ult, véi. Peraí, peraí. Não é assim que funciona essa aliada, né? Lutei aqui, Henrique. Peraí. Opa, o cara tá trocando aqui, Henrique. Aqui atrás. Tô indo. Nossa, dei na cabeça! Qual wingman? Tá sem vida nenhuma. Por que você não marca nada que você atira, véi? Ah, eu esqueço, véi. É alguma doença cerebral sua? Ué, eu mirei e atirei só. Achei. Toque por um. Vem сильос, vem apenas um. mancar. Marca, marca! Marca aí já! Lutei! Beleza! Lutei! Lutei! Spaque, olha, você vai ver. Eu vou puxar, eu vou puxar. Eu vou puxar, eu vou puxar, eu vou puxar, eu vou puxar. Eu vou puxar aqui. Eu vou puxar aqui. Eu vou puxar. 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 Tchau, tchau.